No momento certo, 14º salário do INSS tem nova notícia em 2024 e cai como uma bomba para os aposentados. Meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo. E finalmente, pessoal, finalmente temos mais informações a respeito do 14º salário, um projeto que já vem aí se arrastando há alguns anos, né? Há uns bons anos, mas agora a gente tem uma nova notícia para compartilhar com você. Se você é um aposentado e está aguardando por esse pagamento, por esse dinheiro, eu vou trazer todas as informações aqui para vocês e ainda nesse vídeo eu vou falar para você de um mega benefício que todos os idosos com mais de 60 anos têm direito, mas muitos não sabem. Então se você tem mais de 60 anos, assista esse vídeo até o final porque eu vou revelar para você aqui uma verdadeira bomba, tá? Uma informação muito boa que você vai poder usufruir e você talvez nem sabia desse direito. Vamos também parabenizar o Ismael Guimarães que levou para casa 250 reais no Pix. A gente fez a transferência agora há pouco, tá? Então está aqui o comprovante para vocês, Ismael Guimarães, ok? Se você quer participar, quer ter a chance de ganhar também, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, tá bom? E me conta de qual cidade e estado do Brasil você está nos assistindo e o que você faria se recebesse o Pix de 250 reais hoje. Qual seria a primeira coisa, o primeiro item que você iria estar adquirindo com esse valor? Vai pagar uma conta, vai fazer uma compra no supermercado? O que você faria com esse dinheiro, ok? Pessoal, vamos lá então para as informações sobre o 14º salário, esse projeto que muitos de vocês aguardam, muitos já nem acreditam mais que tem chance de ser aprovado. Por mais que a gente está mostrando para vocês aqui que todas as semanas estão saindo aí atualizações, informações, notícias a respeito do 14º, Muitos aposentados já não acreditam mais, porque é um projeto que realmente já são ali 3 anos que estão ali sendo discutidos, o 14º se encaminhando agora para o 4º ano desde a criação do projeto de lei 4367. Mas preste atenção no que essa notícia da TV Foco está falando. Pessoal, o 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social tem sido um assunto muito comentado nas redes sociais. Recentemente, uma nova notícia caiu como uma bomba para os aposentados. Eu vou trazer essa informação para vocês. Para quem não sabe, trata-se da existência de um projeto de lei, que é o projeto 4367, que visa assegurar aos beneficiários do INSS um abono além do 13º salário, referente aos anos de 2020 e 2021. Segundo o portal da Câmara dos Deputados, A proposta foi feita pelo deputado federal Pompeio de Matos lá em 2020 e visa beneficiar os aposentados que receberam de forma antecipada o 13º salário. E a gente sabe que desde 2020 o 13º foi antecipado todos os anos. 2020 foi antecipado, 2021 foi antecipado, 2022 foi antecipado, 2023 novamente antecipado, agora com o governo Lula, e 2024 muitas pessoas não acreditavam que seria antecipado novamente e resultado foi antecipado mais uma vez. Então, pessoal, esse projeto do 14º, ele vem como uma forma de botar um ponto final nessas antecipações do 13º. Um ano que paga o 14º acaba com a necessidade de antecipar os próximos anos do 13º. Conta aqui embaixo se você é favorável ao 14º ou se você prefere continuar recebendo todos os anos o seu 13º antecipado. A opinião de vocês é muito importante, então deixa lá aqui embaixo nos comentários. Vamos seguir aqui. A proposta segue em tramitação na Câmara dos Deputados até hoje e o governo destaca a falta de orçamento para liberar esse benefício. É sempre a mesma desculpa. Sempre que é um benefício. Em prol dos aposentados, o governo fala o quê? Não temos dinheiro, nosso orçamento está apertado. Enfim, sempre a mesma conversa. Os aposentados estão cansados disso. Então, o governo começou a fazer um mega pente fino no INSS, tirando os benefícios assistenciais irregulares, agora mirando também outros benefícios previdenciários. Enfim, o governo está abrindo espaço no orçamento. Para 2026 será. Chegar e pagar o 14º e garantir a reeleição do Lula? Esse é um questionamento que eu já venho fazendo há um bom tempo para vocês. Porque se a desculpa do governo sempre foi espaço no orçamento, agora o governo vai ter sim esse espaço no orçamento por conta de todos esses cortes que o pente fino está realizando. Então, o 14º vai ter um espaço para pagar ele? Você acredita nessa teoria? Deixa também aqui embaixo nos comentários para a gente saber o que vocês estão pensando. Pessoal, olha só, o 14º salário do INSS é um dos benefícios mais aguardados pelos aposentados. A proposta segue sendo analisada desde 2020, ainda em tramitação, mas o benefício não está em vigor ainda. Mas o Senado deu sim novas notícias agora em 2024 sobre a liberação do benefício. Pessoal, o Senado Federal publicou a informação no seu site, não é pouca coisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês saibam a verdade. Diferente de outros canais aqui no YouTube, a gente quer a verdade em primeiro lugar, ok? Então, prestem muita atenção aqui. Conforme o portal do Senado, recentemente começou a circular nas redes sociais que o 14º salário para os beneficiários do INSS seria votado. No entanto, essa informação não é verdadeira. Para chegar no Senado Federal, tem que passar por todos os trâmites na Câmara dos Deputados. Só depois vai para o Senado. Então, muita atenção aonde você se informa, tá? O Senado fez essa nota falando, olha, pessoal, esse projeto não chegou no Senado ainda. Ele está na Câmara dos Deputados. Então, cobrem dos deputados e não dos senadores. Assim que o projeto chegar no Senado, a gente vai sim cobrar os senadores, ok? Então, não confundam as coisas, tá? Essa informação nova cai como uma bomba para os aposentados porque muitos estavam acreditando que o projeto já estava no Senado Federal quando, na verdade, não está. Está na Câmara dos Deputados ainda em tramitação. Compartilhem esse vídeo para que mais aposentados vejam, para que mais pessoas saibam a verdade sobre o décimo quarto. E agora, eu quero deixar aqui para vocês um convite. Na descrição do vídeo tem o nosso link do grupo do WhatsApp. Eu peço para você entrar aqui, tá? O link está aqui embaixo. Entre no grupo do WhatsApp, link na descrição. E para finalizar o vídeo, eu vou falar para você o seguinte. Quem entrar no grupo, logo, logo, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos estar liberando uma mega novidade. Eu tenho certeza que você, que passa por problemas financeiros, com dívidas, falta de dinheiro, você vai ser muito, mas muito beneficiado entrando no nosso grupo aqui embaixo. Link na descrição. E agora, como eu prometi para vocês no começo do vídeo, meus amigos, eu vou deixar um vídeo explicando para vocês de um benefício que todo mundo que tem mais de 60 anos tem direito, mas nem todos sabem. Então, confere aí. Pega uma caneta e um papel, anota aí, que eu vou passar o passo a passo para você e depois você executa aí no seu celular. Como emitir, então, a carteira do benefício? Primeira coisa, você vai acessar o aplicativo Meu INSS. Você vai até a sua loja de aplicativos, na Play Store ou na Apple Store, pesquisa por Meu INSS e faça o download. Depois, você vai entrar com a sua conta gov.br e clicar no item Carteira do Beneficiário. Selecione uma foto para a carteira do beneficiário, clique no quadrado informando que está ciente que ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code e em seguida clique em Continuar. A carteira do benefício ficará disponível. Por fim, nos próximos acessos, a carteirinha vai estar acessível. Basta clicar em Carteira do Beneficiário e pronto, você já está registrado e pode utilizar a carteira do beneficiário para conseguir descontos em vários estabelecimentos. Por mais que seja muito simples, muitos aposentados e pensionistas, por não saberem mexer muito bem com o celular ou computador, acabam nem tentando fazer a carteira do beneficiário e outros aposentados, por falta de informação, eles não sabem quem é que tem direito para solicitar essa carteira de benefícios que é oferecida. Então, agora a editora vai colocar na tela quem é que tem direito a solicitar o Meu INSS Plus. O governo federal lançou em maio de 2023 a carteira virtual do Meu INSS. Além disso, ela pode ser acessada pelo aplicativo gratuito disponível. Agora, essa facilidade visa fornecer aos cidadãos acesso à confirmação de dados, além de descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, enfim, tudo aquilo. Além disso, a emissão da carteira digital no aplicativo está disponível para todos os segurados da Previdência que possuírem benefícios ativos no INSS, sejam eles aposentados, pensionistas ou aqueles que contribuem regularmente para o sistema. Entretanto, quem recebe seguro-desemprego ou pescador artesanal, em específico, não pode emitir a carteira digital. Apenas esse grupo que eu citei para vocês não pode estar solicitando a sua carteirinha, tá? O restante, o pessoal pode estar solicitando essa carteira digital completamente de graça e traz inúmeros benefícios. Então, não há motivos para você, aposentado, não utilizar ela. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já utiliza ou você nem sabia da existência dessa carteira digital. Muitos aposentados já utilizam, como eu mostrei para vocês, porém, em comparação aos 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que tem aqui no Brasil, é um número muito pequeno, pessoal. Muito pequeno mesmo. Cerca de 1 milhão de usuários, 1 milhão de downloads, para mais de 35 milhões de aposentados é um número muito pequeno. Por isso, a gente traz essas informações para que você, aposentado, que às vezes não tenha acesso a essa carteirinha ou nem sabia da existência dela, fique ciente e crie a sua carteirinha para você ter desconto, principalmente nas farmácias e serviços de telemedicina ou ainda seguros que muitos aposentados ainda acabam fazendo. Principalmente ali para as farmácias, esse desconto é muito bom porque vai ajudar, né? A gente sabe que os aposentados, na sua grande maioria, tomam remédios controlados, enfim, remédios que muitas vezes não são oferecidos pelo SUS e o aposentado tem que acabar desembolsando ali do seu pequeno salário ainda uma boa parcela, um terço, um quarto da sua aposentadoria apenas para remédios, tá? Então, isso pode estar ajudando e facilitando um pouco as suas finanças, aliviando um pouquinho o seu bolso, tá bom? Meus amigos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. São seis bancos agora que já estão confirmando essa parceria com o INSS e você que é aposentado tem exclusividade para conseguir acesso a essa carteira digital. Pessoal, é isso. Muito obrigado, um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!